Um novo assunto hoje. Hoje nós vamos falar de reencarnação. É um pilar fantástico da nossa doutrina. Maravilhoso. Por quê? Porque tudo se explica através da reencarnação, que falta para outros segmentos religiosos que não compreendem, e não compreendendo, falta muita coisa. Muita coisa fica no mistério, muita coisa fica na interrogação, muita coisa fica sem explicação, muita coisa acaba desembarcando numa fé um pouquinho cega, ama a Deus, mas não entende, não compreende. E aí nós vemos que através da reencarnação, quanta coisa se explica. Começa na bondade, na justiça de Deus, no amor de Deus, na explicação de tudo que ocorre conosco, lei de causas e efeitos. O que eu fiz? Eu tenho que reparar. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz. É, você não lembra nessa. Mas lá atrás você fez. Alguma coisa você aprontou. Então, nós vamos falar da reencarnação. Só que sempre raciocinando. Por favor, não aceitem, quem não aceita ainda, a reencarnação, não aceite simplesmente porque ouviu falar. Não, não é assim, não é por aí não. Tem que raciocinar, procurar a lógica, vasculhar, olha o fundo do coração, e nós vamos colocar algumas pistas para ajudar, né? Então, sempre usando a razão, o bom senso, a lógica. Então, vamos começar pensando. Como seria a evolução do homem se ele tivesse uma existência única? Como as religiões pregam, né? Uma única caminhada, nasce, vive, morre, né? Na visão deles, morre, e aí? Depois vai para um destino final. Como é que ficaria a evolução? Voltemos ao início da caminhada humana na Terra, né? Então, a pessoa nasceria sem nenhum arquivo interno. Nada. Agora, zero quilômetro, não conhecia nada, porque foi criado, né? Acabou de ser criado. Nós temos falado muito da caixa preta, né? Para a gente entender. A caixa preta que no avião explica, né? O porquê, por exemplo, que um avião caiu. Onde falhou? Qual foi o equipamento que deu problema? Será que o piloto dormiu? Ele vai explicar o que houve. É a caixa preta. Olha, nós, quando falamos nós, nós somos a caixa preta. Porque quem está falando não é esse corpo. Esse corpo é temporário. Vai embora, logo, logo está parquindo. Então, quem está falando é o Espírito, que sou eu, não esse corpo, né? Então, nós somos a caixa preta. Tudo, tudo que acontece conosco, aconteceu e acontecerá, está registrado em nós, nessa essência chamada Espírito. É lá que estão as virtudes, é lá que estão os defeitos, o que nós fizemos, o que precisamos reparar. É um arquivo completo. Completo. E esse HD não se esgota. Ele vai juntando tudo. Então, a evolução, nesta única existência, se não tiver, né, dentro do entendimento de uma existência única, a evolução seria praticamente nula. Desde lá, do começo da humanidade, né? Que nada sabia, nada tinha, não tinha professor, não tinha escola, nada, rigorosamente nada. Então, a evolução seria praticamente nula. Nós estaríamos vivendo ainda na base dos instintos. O instinto. Dificilmente nós estaríamos evoluindo a ponto de chegar a alcançar os sentimentos que hoje nós temos. A gente nasceria, morreria e não voltaria mais, né? Então, ficaria tudo perdido. Então, esse pequeno aprendizado que a gente conquistaria, nessa única existência, se perderia após a morte. Não tenho mais o que aprender, né? Então, a morte acontecia, até também, no início da caminhada humana, com poucos anos de existência. Por quê? Porque as condições eram precaríssimas. Não tinha médico, não tinha hospital, não tinha ninguém evoluindo a ponto de conseguir fazer qualquer tipo de socorro. Então, talvez nem teríamos descoberto o fogo, a roda, tudo isso. Por quê? Porque a gente nasceria chucro, sem nada saber, viveria, não tendo praticamente quem nos ajudasse, nos orientasse, e desencarnaríamos ou morreríamos, né? Praticamente do jeito que nascemos. E do ponto de vista espiritual, a gente perguntaria, essa única existência, de que serviu ter nascido lá atrás, naquela época? Pra quê? Teria aproveitado o quê? Né? Imagine, então, aquele que, aquela pessoa que há milênios, volta, volta, nasceu, por exemplo, no campo, viveu no campo, morreu no mesmo campo, sem sair do lugar, não sabia nem que existia outro lugar, não tinha meio de locomoção, não tinha nem a iniciativa de sair, procurar alguém, então não teve outros contatos. Ele aproveitou o quê da vida que levou? Nada. Zero. Então, aquela questão de que Jesus é a salvação, qual a sorte daqueles que viveram? Lá atrás, numa única existência. E até pra nós, né? Se fôssemos uma única existência, nos dias de hoje, íamos aprender o quê? Né? Nem o idioma, nem a linguagem a gente conseguiria formular, teríamos complicação, né? Então, vamos partir para um entendimento, raciocinando, para um entendimento com relação à reencarnação. Então, será que a reencarnação é uma realidade? Será que é? Pensa bem aí. Você que já entendeu a reencarnação, maravilha, né? Talvez aquilo que a gente disser ajude a consolidar o entendimento que você já tem. Você que não tem ainda o entendimento, o que eu pediria, só isso. Raciocine aquilo que for dito. E depois pense, pense bastante, analise, para ver se dá para aceitar ou jogar fora, tá? Então, é racional, lógico, acreditar na reencarnação? É, porque sem ela, né, ficaria difícil a gente explicar determinadas coisas. Por exemplo, a bondade, o amor e a justiça de Deus, numa única existência. Olha, nós não conseguiremos evoluir tanto, né? Hoje a gente já consegue raciocinar, consegue se locomover, consegue conversar, travar amizades, ter uma fé, trabalhar na causa do bem, porque nós temos bagagem. Se fosse uma única existência, nós não teríamos isso. Então, imagine uma única existência se Deus nos fosse julgar. Até porque Deus não julga, né? Ele não faz esse papel, não. Nós é que nos julgamos. Deus coloca aí as leis, nós cumprimos ou não cumprimos. Quando cumprimos, beleza. Quando não cumprimos, quem julga, está aqui dentro. É a consciência. Deus simplesmente aguarda, né? Ele deixou tudo isso e aguarda que a gente faça o melhor. É isso. Mas, onde que estaria a justiça de Deus, por exemplo? Em episódios que nós não aprendemos. Coisas que não aprendemos. Não tivemos nem oportunidade. E aí está Deus, como muitos entendem, colocando aí em níveis diferentes as pessoas. Umas em melhores condições e outras em piores condições. E já não foi justo. Ele já não foi bom. Então, tem tantas coisas a raciocinarmos, pensarmos, que é muito importante, né? Imagine, por exemplo, uma frase de Jesus. O que é que ele quis dizer? Podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Numa única encarnação? A gente chegar a fazer o que Jesus faz ou fez há dois mil anos? Numa única encarnação? Estamos muito longe disso. Muito longe. E quando nós chegarmos, dentro do entendimento da reencarnação, quando nós chegarmos no nível espiritual que Jesus está hoje, nós vamos chegar, mas tem um bom tempo nisso. Bom tempo. Quando chegarmos, ele já vai estar tão distante, evoluiu tanto, está tão longe de nós. É o irmão mais velho, né? Então, ele cresceu muito através de reencarnações. Então, quando ele diz, podeis fazer o que faço e ainda mais, é porque ele está dizendo, vocês serão capazes. Mas, numa única existência? Eu que já estou na virada aí da coisa, será que eu conseguiria? Impossível. Impossível. Estou cheio de problemas, né? Tantas dificuldades, tantos defeitos. Imagina, então não dá. Então, Jesus mentiu? Não. Óbvio que não. Podeis fazer o que faço e ainda mais, e muito mais, né? Por exemplo, ficaria difícil nós queremos explicar as diversidades de dons. Como é... Um tem uma propensão a determinada coisa, Outro, já não tem. Um está mais voltado para a ciência. Outro, já não, mas tem aptidão em outras coisas. Então, como explicar essa diferença em aptidões? Fica meio complicado, né? Por exemplo, aptidões ou habilidades em crianças. Nós vamos passar aqui um filminho. Crianças que têm aptidões que as pessoas normalmente não têm, né? Um não tem, o outro tem outra. Então, alguma coisa tem que explicar isso. Nós vamos colocar aqui uma mimiminha, uma japonesinha. Ela não deve ter mais do que, talvez, quatro anos, né? Vamos dar uma olhadinha nela? Vamos ver aqui. Um dos anos, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Maravilhoso, né? Veio de onde isso? Do arquivo. É do arquivo que veio. Então, ela está com esse aprendizado? Não é de agora, nem de o tempo. Três aninhos aí, não tem como, né? Então, é muito pouco. E a habilidade dela. E outra, tico-tico no fubá para uma japonesinha. Pelo jeito, deve ser no Japão, né? Não dá para ler o que está escrito lá na parede, no cartaz. Mas, não é maravilhoso? Será que tivesse começado esse espírito, tivesse começado zero quilômetro, faria isso? Será que conseguiria? Não, não tem como. Mas, mesmo assim, se ainda ficou uma dúvida, nós vamos ver outra coisa ainda, tá? Uma situação ainda diferente. Essas habilidades em crianças com um problema complicado, dificuldade para raciocinar. Autismo, por exemplo, né? Nossas crianças com autismo. Nós vamos ver aqui, uma que tem autismo nível 3. E se não bastasse isso, é cega, tá? Vocês vão ver isso aqui. Ela gosta de ver aplausos, mas ela não gosta do som do B. Sim. Então, o dedo vai ser maravilhoso. Eu não tenho que dizer as pessoas não. Ela gosta do B. Ok, tudo bem. Tem um momento, você vai jogar nocturne e Bbm, e vai jogar nocturne. Você vai começar a jogar nocturne, e vai jogar nocturne. o bairro que vai jogar nocturne. E vai jogar nocturne, mas ela está jogando o templo. Mas eu vou jogar. Só uma cidade, mas ela vai jogar nocturne. Tinha do B. Queira o bairro que vai jogar nocturne. Métrica do B1. É tão incrível que ela possa tocar essa peça. Como ela estudia? É incrível. Como explicar? Como explicar isso? Além disso, além da capacidade que ela tem, maravilhosa, aí a gente, se não fosse a reencarnação, a gente perguntaria, e por que ela nasceu assim? Porque teria recebido esse dom maravilhoso, mas por que nasceu com essa dificuldade física? Tem explicação? Não tem. Então, quando nós falamos em reencarnação, nós falamos também, por exemplo, em lei de causas e efeitos, o que eu fiz no ontem, eu estou tendo alguma dificuldade no hoje, ou estou vindo na seguinte, com um objetivo, com uma missão, com uma tarefa. Então, dá para explicar sem a reencarnação? Não dá. Não tem como. Como nós explicaríamos, por exemplo, pessoas com diferentes condições morais. Você se depara com uma pessoa muito boa e você se depara com uma pessoa ruim. Por que isso? Ela conquistou isso de onde? Não foi numa só. Porque ninguém herda inteligência, virtudes, defeitos morais, por serem atributos do espírito. Ninguém herda. Um pai e uma mãe não transferem para um filho as suas virtudes e os seus defeitos. Orienta os filhos para que eles desenvolvam as suas virtudes e que aparem os seus defeitos, mas não transferem. É coisa do espírito. Que já traz de bagagem, portanto, anterior e intransferível. Eu não passo os meus defeitos, ainda bem, para vocês. Não passo os meus defeitos para vocês porque os meus defeitos são meus. E as virtudes que eu tenho também são minhas conquistas pessoais. Nós vemos, por exemplo, irmãos gêmeos. Iguaizinhos. Mas um comportamento tão diferente, às vezes. Um voltado para o bem, outro voltado para o mal. Um voltado para a prática do bem, outro para o crime. E criados pelos mesmos pais. Como é que fica essa explicação? As condições físicas. Nós vimos a Lucy, a menina autista e com problema de visão. Condições físicas. Saúde para um, doença para o outro. Como é que Deus escolhe? Diz, né? Um ditado que Deus não joga dados. Ou seja, Ah, essa aqui, deixa eu ver como que ela vai ser. Joga dado. Ah, essa aqui vai ser autista e cega. E joga dado para outra. Ah, essa aqui vai ter boa saúde. Né? Rica. Fulano de tal vai ser rico. E outro vai ser... Mas Deus não vai fazer isso. Nós somos iguais. Filhos de Deus. Ele não faz diferença alguma. Então, coisas anteriores que acabam desembocando na vida atual. Por que que nós temos, por exemplo, uma afinidade maior com uma pessoa e não conseguimos ter afinidade com outra pessoa? Sabe aquela pessoa que você abraça e não quer largar mais? Ai, como transmite coisas boas. A gente se depara aí com as pessoas que a gente abraça e fala, nossa, eu vou ficar abraçado. Não vou largar mais. E tem outras que você se aproxima e parece que dá um choque, né? E de fato dá. É uma questão fluídica. Mas, onde que está isso aí? Nossa vida. A vida de espírito. Não dessa carne. A vida de espírito. Se assemelha a uma grande novela. Uma grande novela. Teve o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, nós fomos colocados ali numa condição bem inicial, primária. Não sabíamos fazer nada. Não sabíamos fazer nada. Fomos colocados para crescer, para evoluir. E fomos evoluindo devagar. Bem devagar. Era início nosso. Mas, já fomos ajudados logo de início, por aqueles que já tinham sido criados antes. E que já tinham conquistado, portanto, uma evolução. E aí eles vão nos ensinando. E eu vou aprendendo. E aprendendo. E vou levando dentro de mim, na minha caixa preta, ou eu, caixa preta. Daqui a pouco desencarno. Volto. Eu trago comigo essas habilidades. Eu trago comigo alguma virtudezinha que eu conquistei. Trago meus defeitos também. E aí vou aprendendo. É o capítulo 2 dessa novela. E aí eu vou aprendendo. Alguém me ensinando. Alguém me orientando. E eu vou crescendo um pouquinho. Daqui a pouco eu vou embora. Estou levando comigo. Aquilo que eu fui. Volto. Alguém me ensinando. Alguém me orientando. Alguém mais antigo que eu. E eu. Já estou conquistando. Aí eu estou vendo alguém que está sendo colocado no primeiro capítulo da novela dele. Eu vou lá e já oriento. Naquilo que eu sei. Ajudo. A vida. É uma novela que tem o primeiro capítulo. Não terá nunca o último. E estaremos sempre evoluindo. Sempre crescendo. E se explica através desses capítulos. As situações. Na qual eu me encontro. Em cada um deles. Por que que por exemplo. Eu estou com. Estou pobre. Nessa encarnação. Estou pobre por quê? Se voltar no capítulo anterior. Talvez eu veja lá. Não é. 2 mais 2. No capítulo anterior. Ah. Eu vim muito rico. Eu tinha muito dinheiro. Ah. E eu vim. A pedir para que viesse com dinheiro. Porque eu queria ajudar as pessoas. Queria fazer obras. Né. Que pudessem ajudar. Mas. Não. Eu só quis saber de mim. Ah. Viajar. Deber. Fazer isso. Fazer aquilo. Ah. Revisar tudo. Quando voltei naquele capítulo. Voltei. Para o outro lado. Eu olho para mim. Porque estou lá. Né. Em espírito. No mundo espiritual. Estou lá olhando. Eu falo. Que bobagem que eu fiz. Eu tinha que ter feito aquilo que eu tinha me comprometido a fazer. E não fiz. E de repente estou lá arquitetando. Como que será o capítulo seguinte. E eu falo. Olha. Eu não ajudei quem precisava. Muita gente pobre. Eu esqueci. Quer saber de uma coisa? Eu quero voltar sem dinheiro. Para ver. O sofrimento de quem não o tem. Então. Tudo encadeado. Agredi alguém no capítulo anterior. De repente eu me deparo com aquela pessoa. A quem eu agredi. E não me dou bem com ela. E aí. Essa pessoa. No meu convívio. Está me desafiando. Me desafiando. A perdoá-la. Pedir perdão. Aproximar-me dela. Fazer dela. Um irmão. É assim que eu vou evoluindo. Em cada capítulo. Vou crescendo. Não pode ser diferente. A bagagem está em nós. Bagagem com pontos positivos. E com pontos negativos. Por isso que se explica. Tanta diferença. Só que quando falamos de reencarnação. Muitos dizem. Que ela. Reencarnação. Não aparece na Bíblia. Que os próprios judeus. Não acreditavam. Na reencarnação. Então. Será que não? Vamos. Fazer uma avaliação. Isso aí. Reencarnação. De fato. Com esse termo. Não aparece na Bíblia. Porque esse termo. Porque esse termo. Só surgiu. A partir da doutrina espírita. 1857. Mas o mecanismo. O funcionamento. Como as coisas funcionavam. Isso sempre existiu. Desde que o homem é homem. Mesma coisa. A mediunidade. A mediunidade. É um termo também. Que vem. Com a doutrina espírita. Mas ela sempre existiu. Ao longo da caminhada humana. Então. Reencarnação. Com o termo. Reencarnação. Na Bíblia. Não. Não vai encontrar. Mas o mecanismo. Sim. Aí é outra história. Né. Então. Outra coisa. Que a gente. Perguntaria. Por que. Tanta. Rejeição. Com relação. A reencarnação. É uma rejeição. Muitos têm. Isso aí é bobagem. Isso aí. Né. Então. Se fizermos. Uma comparação. Com a ressurreição. Como que é a ressurreição. Na visão. Né. Das religiões. A ressurreição. Você morre. Teria uma vida. Morreu. E depois você. Ressurge. Os elementos do teu corpo. Formarão novamente o corpo. Se pensarmos. Nosso corpo se desfez. Uma parte minha. Foi parar num pé de couve. Outra parte. É dentro de uma laranja. Outra parte. Correu. O rio. Foi embora. Né. Então. Não há como. Então. Como voltar. Esse corpo. Não tem. Né. Só que alguns dizem. Pra Deus. Tudo é possível. Tudo bem. Pra Deus. Tudo é possível. Né. Só que Deus. Coloca leis. Que vigoram em todo o universo. E Deus não fica brincando. De mudar as leis. Uma das leis. Que vigoram em todo o universo. É a lei da destruição. Tudo que é matéria. Tem prazo de validade. Se desfaz. Se perde. Agora. Se perder. Pra se recompor. Não é muito lógico. Né. Mas pra Deus. Tudo é possível. Então. A gente tem que contra argumentar. Então. Se tudo é possível. Pra Deus. Por que que a reencarnação. Não pode ser possível. É até mais simples. É até mais lógica. Por que? Porque o surgimento. De um corpo. Aqui. Por exemplo. No nosso caso. Aqui na terra. A espiritualidade. Só pegaria. Um espírito. Que está do outro lado. E que tem. Um comprometimento. Com aquela família. Onde estará sendo gerada. Aquela criança. E é só juntar. Olha. Sabe aquele que foi meu pai? Que eu tive desavenças enormes. Com meu pai. Que morreu. Que desencarnou. Está do outro lado. De repente. Eu estou aqui. Agora na condição. De casado. Vou ser pai. Puxa. Como seria bom. Se eu pudesse ter como filho. O meu pai. Olha que oportunidade fantástica. De cuidar dele. De dizer o quanto eu o amo. Nossa. É maravilhoso. Então na reencarnação. Seria. O corpo que vai ser gerado. Colocar um espírito. Que tem um vínculo. Com aqueles que estão ali. No seio da família. Tem coisa melhor que isso. Olha que oportunidade de resgate. Que oportunidade de aprendizado. Que oportunidade de aproximação. Né. Mas. Muita gente tem. Né. Um preconceito enorme. Com relação. A reencarnação. É estranho. Não pode. Imagina. Então. Eu vou recordar uma frase. De Albert Einstein. Olha só. É mais fácil. Explodir um átomo. Que um preconceito. Não é porque não é. Não pode porque não pode. Não existe porque não existe. Só que não dá. A si. A oportunidade. De raciocinar. De buscar a lógica. A beleza. Ver que isso. Está em consonância. Com. O amor. A bondade. A justiça. A justiça de Deus. Fecha todos os pontos. E vai ver. Que maravilha que é. Né. Mas tudo bem. Bom. Primeiro vamos ver. Um entendimento. Dos judeus. Vamos lá. Existe. Um termo. No judaísmo. Que o. Gulneshamot. Que é. Roda das existências. Ou seja. Vai. Volta. Vai. Volta. Roda das existências. Nem todos os judeus sabem. Conhecem isso. Né. Faz parte só. Da Torá. Oral. Oral. A escrita. Não. Né. Então. Esse entendimento. Não é de todos. Uma vez. Eu estava. Uma das vezes que estava lá. Eu lembro direitinho. Eu estava inclusive. Num barco. Num mar da Galileia. E. Ao meu lado. O guia nosso. Que nos conduzia naquela época. Ele já desencarnou. Né. O nome dele era Davi. Um judeusão. Voz grossa. Tal. E eu. No barco. Sentado ao lado dele. Eu perguntei pra ele. Davi. Que que você acha de. Gilgul Neshamot. Ele falou assim. Bobagem. Mas. Davi. Você. Bobagem. No jeito dele. Né. Então. Ele não aceitava. Mas tudo bem. Parte aceita. Parte não aceita. E parte nem sabe. Que existe isso. Né. Então. Eu peguei. Em sites. Judeus. Judeus. Né. Alguns apontamentos. Alguns apontamentos. Eu fui encontrar. Um site. Um texto de autoria. De um rabino. O nome dele. Gabriel. Abotibu. É. De uma sinagoga aqui no Brasil. No Rio de Janeiro. Né. E ele fala assim. O título. Reencarnação. Do rabino. Rabino judeu. As viagens feitas pela alma. E como isso afeta a nossa vida. Estava lá no tema. No texto. Um tema místico. Extenso e complexo. Que requer muitos anos de estudo profundo. Falava o rabino. Ou falou o rabino. E aí. Tanto a Torá. Quanto o Talmud. Fazem alusões a reencarnação. Disse o rabino Gabriel. Então. Vamos fazer aqui. Algum. Esclarecimento intermediário aqui. Né. Torá. Ele disse. Tanto a Torá. Quanto o Talmud. Fazem alusões. A reencarnação. Não com o termo reencarnação. Porque isso. A doutrina espírita. Que colocou esse nome. Né. Então. Torá. Torá. A palavra Torá. Significa. Instrução. Algum tipo de orientação. Para a vida. Toda. Mas quando os judeus dizem Torá. Eles estão também falando. Dos cinco primeiros livros. Né. Do Velho Testamento. Os livros. De autoria. Moshe. Moisés. Moisés. A base. De toda a instrução. E orientação. Judaica. E quando ele fala. De Talmud. É um dos livros básicos da religião judaica. Contém a lei oral. A doutrina. A moral. As tradições dos judeus. Que é maravilhoso. Nossa. Os judeus são maravilhosos. Então surgido. Tudo isso surgiu. Da necessidade de complementar a Torá. E Talmud foi editado em Aramaico. Aramaico é uma língua que se aproxima muito do hebraico. Aliás. Era a língua que Jesus falava. O Aramaico. Tá. Como um extenso foi. Surgiu o Talmud como um extenso comentário. Sobre sessões de Mishiná. Mishiná. É o código das leis judaicas. Que formou a base do Talmud. Tá. Maravilhoso. Uma sabedoria fantástica. Os judeus. Então só pra ter uma ideia. Que interessante. Dentro dessa busca. Busca. Falava assim. No falecimento. Olha a sabedoria. No falecimento. O julgamento. Leva em conta. Primeiro. A pessoa é responsável por suas ações em vida. Natural. Né. Então nesse julgamento. A pessoa é julgada por aquilo que ela fez durante a vida. E depois eles dizem. Deus também contabiliza. Aquelas ações. Em que a pessoa. Influenciou outros. A fazerem. Olha a responsabilidade. Não só as ações dele própria. Mas. Daquilo que ele influenciou os outros a fazerem. Nas suas respectivas vidas. Né. Outra consideração. Outra consideração. Também. Dos judeus. Uma pessoa falecida. Não executa mais ações neste mundo. E portanto. Torna-se incapaz de adquirir. Novos méritos. Ela já está do outro lado. Morreu. Então ela não pode alterar mais. Mas. Ela pode continuar. Influenciando as ações. de outras pessoas. Que se encontram. Fisicamente aqui. Olha que bonito. Né. Bom. Continuou o rabino. Gabriel. Abutibu. Falando assim. A reencarnação. É um conceito judaico. Abordado em profundidade. Nos estudos da Kabbalah. Kabbalah. Né. O rei Salomão. Escreveu. Isso. Volta lá. Nove séculos. Antes de Jesus. Ele escreveu. Dorolek. Vedorba. Que é. Uma geração vai. Uma geração vem. Isso está no livro. de Eclesiastes. Quem quiser procurar. Um. Capítulo 1. Versículo 4. Continua o rabino. Nossos sábios. Revelam que essa frase. Alude ao conceito. Daquilo que nós entendemos. Como reencarnação. Na geração que vai. E na geração que vem. Há uma volta. Um retorno. De gerações. Isto é. As almas conforme ensinam os livros místicos. Não são novas. Ela foi. E volta. Não é zero quilômetro. Não. Ela foi. E voltou. Olha o que está no livro de Eclesiastes. Palavras do pregador. Palavras do pregador filho de Davi. Salomão. Salomão era filho de Davi. Palavras do pregador filho de Davi. Que era o rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. Diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele falava. Que proveito. Tem o homem. De todo o seu trabalho. Que faz debaixo do sol. Que proveito ele tem. É. Só trabalhou embaixo do sol. E aí continua Salomão. Uma geração vai. E outra geração vem. Mas a terra é sempre a mesma. Permanece. Nasce o sol. E o sol se põe. E apressa-se. E volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul. E faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento. E volta fazendo o seu servo. Ele estaria no entendimento dos sábios. Fazendo essa alusão. Vai. Mas volta. O sol é o mesmo. O vento é o mesmo. Novamente o rabino fala. O rabino Gabriel Abotibu. Ele fala. Em hebraico. A palavra para reencarnação. É. Gilgul. Tem a mesma raiz da palavra. Galgal. que significa roda. Ida e volta. Subida. Descida. São ciclos. Que vão se fechando na vida de uma pessoa. Vai. Volta. Vai. Volta. Sobe. Desce. Em hebraico. Tanto a palavra. Gilgul. Como a palavra. Escede. É bondade. Escede é bondade. Generosidade. Né. Possui. O mesmo valor numérico. Cabala. Mesmo valor numérico. Setenta e dois. Isso significa. Que esses dois conceitos. Estão relacionados. Né. Ir e vir. E bondade. Continua o Rabino. De fato. É uma bondade divina. O fato da alma poder. Retornar ao mundo. Para completar. E aperfeiçoar. A sua missão. O conceito. Ainda. Falando o Rabino. O conceito de reencarnação. Não é fundamental. Para o dia a dia. Ah. Vou ficar pensando. Reencarnação. Dia a dia. Não. Não é fundamental. Contudo. Ainda o Rabino. Saber um pouco. Sobre. A volta da alma ao mundo. Nos ajuda a entender. Com mais profundidade. A essência da vida. Então estamos aqui. Né. Isso é muito importante. Vamos fazer o melhor. O conceito de reencarnação. Segundo o Rabino. Levanta muitas perguntas. Por que uma alma reencarna? Como e quando volta ao mundo? E qual o propósito dessa volta? Essas. Termina o Rabino esse trecho. Essas são algumas perguntas. Que abordaremos nesse artigo. E ele continua abordando. Com profundidade. Nós vamos ver, por exemplo. O episódio. Tem muita coisa ainda para falar sobre reencarnação. Que nos leva a raciocinar. Mas vamos falar. Um episódio clássico. Que é. Jesus. Quando recebe a visita de Nicodemus. Só que ao final da abordagem de reencarnação. Que acredito que leve. Talvez uma ou duas semanas. Talvez uma ou duas semanas. Nós veremos ao final. Um texto maravilhoso. Sobre esse encontro. De Jesus com Nicodemus. Mas dando explicações fantásticas. Maravilhosas. Que nos leva a raciocinar. Então. Então. Só o texto. Que está. Em João. Capítulo 3. Fala assim. E havia entre os fariseus. Um homem chamado Nicodemus. Príncipe dos judeus. Ele. Foi ter. De noite. Com Jesus. Jesus estava no alto do monte das oliveiras. E ele foi. Nicodemus foi até Jesus. Chegando lá. Ele diz. Rabi. Rabi é mestre. Bem sabemos que é mestre. Você é mestre. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer. Estes sinais que tu fazes. Se Deus não for. Com ele. E aí Jesus responde. Na verdade. Na verdade te digo. Que aquele que não nascer de novo. Não pode ver o reino dos céus. O reino de Deus. E aí. Diz Nicodemus. Como pode um homem nascer. Sendo velho. Nascer de novo. Sendo velho. Pode por ventura. Tornar a entrar no ventre de sua mãe. E nascer. Era visão. Que Nicodemus tinha. A gente já começa a concluir que. Gilguna e Chamote. Não era com ele. Ele não sabia. E aí Jesus responde. Na verdade. Na verdade. Te digo Nicodemus. Que aquele que não nascer. Da água. E do espírito. Nós vamos ver porque essa separação. não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne. É carne. É matéria. E o que é nascido do espírito. É espírito. Olha. Não te maravilhes de ter dito. necessário vos é nascer de novo. Não fique maravilhado não. Tem gente aí que conhece. Você não. Então. Não te maravilhes. Necessário vos é nascer de novo. E aí Jesus. Ainda diz. O vento. Assopra onde quer. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem. Nem para onde vai. Assim. É todo aquele que é nascido do espírito. Nós vamos depois esmiuçar isso. Nicodemus respondeu. E disse. Como pode ser isso? E Jesus responde. Nicodemus. Tu és mestre em Israel. E não sabes disto. Então. Jesus se reportava. A algo que existia. Entre os judeus. Não. Em todos. Em parte. E ele estava falando. É necessário nascer de novo. Nascer. Da carne. E nascer do espírito. Esse trecho. Em outros segmentos religiosos. Com todo o respeito. Todo o respeito. A explicação. É necessário. Nascer de novo. Vem. Seguida do. Batismo. Quando você recebe o batismo. Você nasce de novo. É uma explicação maravilhosa. Para quem tem. Aquele entendimento. Olha. Estou batizado. Agora nasci de novo. Que maravilha. Agora se empenhe. Em fazer esse nascimento de novo. Ficar bem. Condizente. Com aquilo que a tua religião prega. E façam melhor. Isso é bom demais. Mas aí nós vemos. Quantos. Que. Recebem. Por exemplo. Um batismo. E. Não nasceu bem. De novo. Ou. Recebeu um batismo. Daqui a pouco. Largou a mão. E foi para outra. Né. Então. É uma explicação. Que para mim. Não convence muito. Mas. Para quem tem. Um outro entendimento. Ótimo. Maravilha. Tá. Então. Aquele que entende. Que. Nascer de novo. Em função. De um batismo. Ele tem que. Ter um compromisso. Muito sério. Com a religião dele. A religião dele. É maravilhosa. E é. E é. Né. Todas são importantes. Mas. Se ele entendeu. Que. O batismo. É o nascer de novo. Dentro da religião. Faça a coisa. Da melhor forma possível. Faça com seriedade. Nós. Dentro da doutrina espírita. Que temos o entendimento. Da reencarnação. Nascer. Da água. E nascer do espírito. É voltar. A uma nova vida. Nós vamos depois. Na próxima live. Tornar a falar sobre isso. Porque. Tem muita coisa a se falar. Né. Mas vamos começar. Na semana que vem. Comentando. Esse trecho. De Jesus. Com Nicodemus. Mas. Na última. Live. Que fizemos. Dentro da abordagem. Da reencarnação. Nós vamos contar. Uma história. Muito bonita. Desse encontro de Jesus. Com Nicodemus. Tá. E explicação. A cada ponto. Fantástico. Que. Para quem não conhece. Vai ficar. Realmente. Calando fundo. Tenho certeza. Tá. Nós vamos na semana que vem. Por exemplo. Abordar. Esse texto. Com Nicodemus. Começando assim. Tá. Vou falar só o primeiro tempo. Primeiro. Trecho. Para ver que. Como é bonito. E havia entre os fariseus. Um homem chamado Nicodemus. Diz que era um homem. Num coração maravilhoso. Príncipe dos judeus. Ele foi ter a noite. Com Jesus. E disse. Então. Só nesse trechinho. Ele foi a noite. Por que. A noite. Einstein disse. Que é mais fácil. Explodir um átomo. Do que um preconceito. Então. Nicodemus. Era chefe dos fariseus. Os fariseus. Era um segmento do judaísmo. Que levava. A lei. Ao pé da letra. Um rigor. Fantástico. Com a lei. Só que muitos. Carregavam aquela lei. Mas não praticavam. Nicodemus. Era um homem. Um coração fantástico. Diz que era um homem. Extremamente bom. Maravilhoso. Mas que. Ele vai à noite. Exatamente por isso. Medo. Do preconceito. De ser. Taxado. Né. E agora. Mudou. Né. Diz que ele foi. Porque ele havia completado 71 anos de vida. Tinha acabado de completar 71 anos de vida. E ali. Ele vai. Até Jesus. E ele diz que olha. Todos os anos. Quando eu completo. Né. 68. Eu vou no salmo. Correspondente. E junto outros textos. E faço um exame de consciência. Quando ele fez 71. Estava ali. Né. Acabou de fazer. Ele foi num trecho de salmos. Juntou com outros textos. E ele chega à conclusão. Que. Ele. Havia falado muito de Deus. Mas que não tinha vivido. Deus. Então. Ele sentiu um vazio. E aí. Como que eu vou fazer agora. Eu estou vendo. Ouvindo. Jesus. E para nós vamos ver. Como é que ele. Ouviu Jesus. Então. Estou. Ouvindo Jesus. Jesus falando de um amor diferente. De uma relação com Deus. Diferente. E agora. Eu que falei tanto. E na verdade. Eu não coloquei tanto aqui dentro. E esse Jesus falando. Mas agora. Eu estou no final da vida. Como que eu vou fazer. Eu quero colocar essa mensagem nova. Mas. E agora. Estou no final. E aí. Ele vai procurar Jesus. E aí. Sabendo dessa dor. Aqui dentro. Diz a ele. Ah. Nicodemus. É preciso nascer de novo. E ele não entendeu. O que era nascer de novo. Tá. Ele já mudou. Alguma coisa. Nessa passagem. Mas encontrar o reino de Deus. Precisava nascer de novo. Por quê? O reino de Deus. É aquilo que nós vamos colocando. Dentro de nós. Não é um local demarcado. Né. Cerca elétrica. Tem que mostrar o crachá. Para entrar. Não. Reino de Deus. É a consciência melhor. É a consciência mais tranquila. Porque nem sempre está tranquila. Na fase em que nós estamos ainda. Dessa evolução. Mas. O reino de Deus. É quando eu consigo colocar mais tranquilidade aqui dentro. Quando o coração está ficando mais leve. Quando a aproximação com as pessoas. Está ficando mais fácil. Quando falar de amor. Está tão mais tranquilo. Quando praticar o bem. É de uma forma espontânea. Não precisa pensar muito. Isso é o reino de Deus. E era isso que Jesus aludia. Olha. É preciso nascer de novo. Para encontrar o reino de Deus. Semana que vem. Vamos abordar. Esmiuçar. Esse trecho. E muito mais coisas. Do Velho Testamento. E do Novo Testamento. Que fazem alusão. A reencarnação. Combinado? Semana que vem. Se Deus quiser. Novamente juntos. Tá? Então vamos encerrar. Um grande abraço aí a todo mundo. Tá? Vamos encerrar com. Uma prece. Jesus. Obrigado. Por tudo que você nos deixa. Obrigado por nos dizer. É preciso nascer de novo. E obrigado por nos mostrar. Como nascer de novo. Ah. Não é ficar só na teoria. É buscar entender cada vez mais. Saber que aquilo que eu colho. Nessa caminhada. Tá no final. Tá no final. Mas aquilo que eu estou colhendo. Não se perde. Eu levarei comigo. E trarei de volta. Para poder fazer o melhor. A cada nova caminhada. Fazer com que o reino. De Deus. Ou o reino dos céus. Vá ficando cada vez mais forte aqui dentro. Que os defeitos. Eu possa ir deixando de lado. A cada nova caminhada. A cada nova existência. A cada nova encarnação. Obrigado. Obrigado Jesus. Porque entender dessa forma. nos traz uma paz tão maior. Uma alegria maior. Agradecemos então Jesus. Por esses seus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Roberto dos Santos. Maria. Alessio. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado pela paciência. Semana que vem. A gente volta. No tema. Reencarnação. Maria Aparecida Barbosa. Gratidão a você. A todos vocês. Abraço. Obrigado pela paciência pessoal. Tchau. Tchau. Até sexta que vem. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Viu? Tchau.